Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, o universo rubro-negro do nosso Mengão, é um prazer tê-los aqui, eu sou o professor Pedro Barreto, PB, advogado, flamenguista como vocês, e venho aqui fazer um comentário com tristeza, com frustração no coração a respeito do episódio da pichação mais uma vez no Muro da Gávea por um rapaz que supostamente demonstra ser torcedor do Flamengo, e nessa quinta-feira, dia 21 de maio, eu não poderia deixar de vir aqui fazer esse compartilhamento de uma reflexão com vocês e me permitir aqui na minha liberdade de expressão, respeitosamente, propor a esse rapaz uma reflexão, se você acha bacana depredar o patrimônio do clube, pichar o Muro do Flamengo, jogar o Flamengo na mídia mais uma vez com repercussão negativa? Olha, eu só não vou falar seu nome aqui, porque como eu estudei o direito, eu não posso imputar o fato ao autor sem poder fazer a prova, e eu não tenho como provar que foi você, mas já existem muitas evidências, e eu sei que você está me assistindo, ninguém é mais Flamengo que ninguém, eu não sou mais Flamengo que você, você não é mais Flamengo que eu, todos nós amamos o Flamengo, você tem uma rede social lotada, quantas e quantas pessoas te seguem, você tem uma responsabilidade como influenciador, e você sabe disso, é esse exemplo, que você quer dar, para as crianças, adolescentes, que acompanham o seu trabalho, essa foi a educação que seu pai e sua mãe te deram quando você era um menino, então você acha que, porque você discorda de uma posição ideológica ou política, ou da maneira de gestão de um empreendimento, você tem o direito de sair da sua casa de madrugada, com um gorro, com um capuz, e pichar o muro da casa de alguém? Você tem todo o direito de ser contra ou a favor do presidente Rodolfo Lange, é um direito livre seu, que ninguém pode lhe subtrair, você tem todo o direito de criticar a diretoria, você tem todo o direito de ficar indignado pelo fato de o presidente do Flamengo tirar uma foto ao lado do presidente da República, seja ele o Bolsonaro, fosse ele o Lula, a Dilma, é um direito seu, você tem todo o direito de ser um militante da direita ou da esquerda, isso é um direito seu, mas não é seu direito pichar o muro do clube de regatas do Flamengo, quando você vete esse manto, você tem um juramento espiritual de proteger isso aqui, o Flamengo não é seu, se você, na sua casa, no seu mundo, em que você certamente deve achar que é dono de tudo, quiser pegar um hidrocor, um spray e pichar a parede do seu quarto, é um problema seu, mas as paredes da Gávea são de 40 milhões de pessoas, o Flamengo pertence a 20% da população brasileira, quem te deu o direito de porque você, na sua individualidade, ficou indignado com a foto do presidente Rodolfo Lange, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, ir ao Flamengo depredar o clube? Qual o seu parâmetro de educação, rapaz? De nível de civilidade? O que lhe faz crer que isso vai continuar sendo impune? Você sabe que muita gente sabe que não é a primeira vez? Você lembra da outra vez, até com as letras erradas? E aí? Você tá achando bonito fazer vandalismo no momento que a sociedade tá assodada pelo ódio? Tanta gente ruim aí fora e você é um influenciador com o Instagram lotado? Você tá achando bonito sair de casa de madrugada escondido com a lata de spray pra pichar o muro do Flamengo que você jura amar? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual seria a sua reação de chegar em casa de carro quatro horas da manhã, três horas da manhã, não sei exatamente qual foi o horário, ainda não sei, e ver um rapaz com a lata de spray pichando o seu muro pra no outro dia a imprensa chegar ali e ter a sua imagem atacada pelo simples fato de esse rapaz não concordar com a sua posição ideológica? Qual seria a sua reação chegando na frente da casa do teu filho ou da tua filha e vendo um moleque lá, porque desculpa a sinceridade, isso pra mim é um ato de marginal, de uma pessoa que vive à margem dos bons comportamentos. Como você reagiria chegando, dirigindo e vendo um marmanjo detonando com tinta o muro que você paga do seu dinheiro à pintura? Qual seria a sua reação? O que você faria? Oi, que legal a pintura, você faria isso? Pois é, você pichou o muro de quarenta milhões de pessoas. Você tem, repito, total direito de criticar o Flamengo. Use o seu Instagram, pare de querer ficar se mostrando pra doce da do Flamengo como bonzinho. Por que você não faz uma selfie lá pichando o muro? Por que você não botou a selfie? Galera, pichei o muro. Bota, seja homem. Assuma a sua atitude. Cara, deixa eu dar um toque pra você, por Deus que tá no céu. Você pode estragar a sua vida por causa disso, cara. Hoje, você tá sendo falado em grupo de flamenguistas que você nem tem noção que estão levantando seu perfil? Hoje eu vi gente levantando sua fac, sua situação fiscal com a Receita Federal. Hoje eu vi pessoas investigando tudo sobre você, cara, pra saber quem é você. Você acha mesmo que você vai passar despercebido fazendo isso? Olha, o presidente da república foi preso. O governador do Rio de Janeiro foi preso. Deputados que mandavam no crime do Rio de Janeiro foram presos. Traficantes poderosos, multimilionários, armados, foram presos. Não faz coisa errada, cara. Não estraga a tua vida por besteira, cara. Procura algum amigo, advogado, advogada, pra te orientar sobre o que você fez. Você quer ajuda? Me procura. Escolas são abertos. Eu te oriento. Você é meu irmão em Cristo, irmão. Você é cristão como eu. Mas não faz essa merda. Qual que você acha que vai ser a reação da tua família? Você diria o que pras crianças? Você já pensou, cara, um filho seu chegar na escola e as pessoas diriam, ah, o filho do pichador. Você tem noção do que você pode fazer na cabeça de uma criança com esse tipo de exemplo? Pelo amor de Deus, cara, reflete. Você tem um Instagram, cara, que atinge milhares de pessoas. Chega lá e fala. Sou contra o Landim, sou contra o BAP, sou contra a gestão do Flamengo. É um direito teu, cara. Fala qual é o teu movimento. Vai lá e assume isso. Fala, olha, a nível de política, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou da esquerda. Isso é um direito seu, cara, de qualquer ser humano. E ninguém pode te proibir de exercer esse direito. Mas, por favor, cara, não vem dizer que é Flamengo botar essa camisa e vir na nossa casa pichar de tinta pra nos expor. Pra bater na gente, já tem muita gente, cara. Até você? Olha, se você tivesse noção da quantidade de pessoas que estão falando de você hoje, querendo saber quem você é, reflete o que você está fazendo, garoto. Sua família é família é bacana. Pensa no que você está fazendo. Porque depois, quando vem os frutos, a gente esquece qual foi o plantio. A colheta é resultado inevitável. Plantou, vem colheta, amigo. Olha o que você está fazendo. E como flamenguista, como rubro negro, que amo isso aqui, cara? Eu queria te pedir pra não fazer mais isso, cara. Não faz mais isso, cara. Se você tivesse noção da quantidade de pessoas que estão indignadas com o que você fez, para de destruir o nosso patrimônio. Em que mundo você vive, cara? Achando que você tem o quê? O mundo está no centro do seu umbigo? Que egocentrismo é esse? De achar que porque você não gosta da diretoria, você pode ir lá e pichar o muro? Qual a sua noção de convivência social? Pelo amor de Deus, cara. Não faz mais isso. Bom, pra deixar aqui essa mensagem de lamentação, pedi à torcida do Flamengo que não aprove esse tipo de conduta. Qualquer rubro negro ou rubro negra desse país, sócio ou não, associado ou não, que entende que a diretoria tem que ser criticada, que o faça da maneira correta, sem cometer excessos, mas que não vá contra o Flamengo. Nós estamos vivendo o melhor momento da história do Flamengo em 38 anos. Desde 81. Nós estamos vivendo um momento que nós esperamos a base de muito sofrimento para viver. Quem de vocês estava naquele último jogo para livrar do rebaixamento? Quem de vocês está lá no Maracanã quando o Flamengo estava com aquele time que o Carlos Eduardo dizia que ninguém vai querer jogar no Flamengo? Quem de vocês estava no Maracanã para ver o Vampeta falar o que ele falou? Quem de vocês estava no estádio quando o Felipe tirou a camisa do Flamengo e jogou no chão? Quem de vocês ia para a ilha do urubu, com mil torcedores, debaixo de chuva, com um filho pequeno no braço, para gritar ão, 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 Leandro Damião? Com todo o respeito ao garoto, que é um excelente menino. Quem de vocês estava lá quando o time entrava em campo, gritando, Valter Minhoca, Valter Minhoca? Com todo o respeito ao rapaz, que é um cidadão de bem. Quem de vocês estava lá, gritando, vai Paulinho, achando que o Paulinho era o Bruno Henrique? Quem de vocês estava lá vendo o Flamengo perder várias finais e ser chamado de cheirinho? Foi muito sofrimento para chegar onde a gente chegou. São sete anos de muito trabalho, as coisas não caem do céu, o Flamengo não está chegando onde ele está por acaso. Alguém aqui vai ter a mistura da ignorância com a injustiça de não reconhecer o trabalho das pessoas? São sete anos de um trabalho de reconstrução. Começou lá atrás, na primeira gestão do Bandeira, a Chapa Azul, e hoje está aí. Se você não gosta do presidente atual, cara, é sócio? Vai lá e vota. Se você ganhar, o teu candidato vai estar lá presidindo. Você perdeu a eleição e é Flamengo, apoia. Mas não vai contra, por uma questão de ideologia política. Isso não é ser flamenguista. Então, hoje, nós estamos vivendo o melhor momento do Flamengo, não só do time, porque o time tem chances de entrar para a história como o maior da história. Dependendo do que esse time ganhe nos próximos dois, três anos, ele pode, em número de títulos, superar o time de 78 a 83. Existem chances reais de nós estarmos vivendo, fazendo parte da maior era da história do time do Flamengo. A nível de clube já é a maior era. O Flamengo nunca teve a estrutura que ele tem. O Flamengo nunca teve a organização que ele tem. O Flamengo nunca teve tão equilibrado financeiramente como agora. No momento de crise mundial, o Flamengo faturou quase um bilhão no passado. No momento de crise econômica, no país, o Flamengo tem um primeiro trimestre de resultados extraordinários. E você quer jogar pedra? É um jeito seu, cara. Cada um com sua consciência. Mas não vai pichar o nosso muro, não. E você que é torcedor, torcedora, repudia esse tipo de conduta. Porque mais do que atentar contra o nosso próprio clube, é um exemplo que se dá à sociedade. No momento, eu não sei quem de vocês é pai, é mãe, como eu sou pai de duas crianças. No momento em que a gente está assistindo diariamente a ruptura dos valores morais, dos valores éticos, dos valores familiares na sociedade. Ao invés de a gente usar as redes sociais, usar o poder que a tecnologia proporciona para a gente fazer o bem, para a gente tentar melhorar a nossa sociedade. A gente vai chegar e fazer uma pichação de muro? Indo contra o próprio Flamengo? Pensa bem nisso. Pensa no ato que você teve de lá de gorro, com a cara escondida, pichar o muro. Não é a primeira vez que você faz isso? Por que você não bota uma selfie no seu Instagram? Para a galera ver quem você é. Fala lá qual é o movimento que você é afiliado. Fala lá se você é a favor ou contra a diretoria. Mas fala abertamente. Assume. Você tem a liberdade de expressão. A única coisa que a Constituição repreende, cara, é o anonimato. É fazer a escondida. Assume. Você é maior de idade, pô. Você é homem. Lamentável. Pensa nisso, tá? E, por fim, sobre democracia, que você escreveu lá. Se você quiser aprender o que é democracia, manda mensagem. Eu dou aula sobre isso há duas décadas. Democracia é algo bem diferente do que você está pensando, tá? Democracia é um regime de governo em que os governantes agem pelo povo, em nome do povo, com base na vontade do povo. Se o governante que foi escolhido pela maioria dos membros do povo não é o que você queria, mas ele foi escolhido pela maioria do povo, é democrático o governo. Não seria democrático se o povo não tivesse escolhido. Às vezes, a sua opinião não vai prevalecer. Isso faz parte da democracia. O que você fez não foi dar um conceito de democracia. O que você fez foi dar um exemplo de falta de educação, de intolerância, de péssimo comportamento social. Pense nisso quando você for dormir. Pense com essas palavras que elas ficam na sua cabeça martelando. Para você perceber o que você fez. A gente lutou muito. Meus pais. Meu pai tem 80 anos. Possivelmente seus pais. Possivelmente muitas pessoas de idade que estão assistindo esse vídeo, para quem eu poderia ser filho com 43 anos, sofreram muito com a ditadura. Se viu muita pressão nesse país. Você não era nascido, garoto. Você não sabe o que é ditadura. Naquela época, você não poderia. Ter uma plena liberdade de expressão. A gente lutou muito para conquistar o direito ao chamado pluralismo político. Você sabe o que é pluralismo político? Que está no artigo 1º, inciso 5, da Constituição da República, como um dos fundamentos desse país. O nosso Estado tem alguns fundamentos, os pilares centrais, listados no artigo 1º, inciso 1 a 5 da Constituição. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Você sabe o que é pluralismo político? É a liberdade de podermos ter orientações, pensamentos, vocações, ideias políticas diferentes, plurais. Não é uma imposição. Se a gente admite que existe a direita e a esquerda, é porque pode ter mais de um. Pode ter. É lícito ter. É lícito ser diferente. E, às vezes, você nem é melhor nem pior, é apenas diferente. Poder ter um pensamento diferente é uma conquista. É uma garantia. O que é certo não é ser direita ou esquerda. O que é certo é respeitar quem não está do seu lado. Você não é melhor nem pior porque você é esquerda ou direita. Você não é melhor nem pior se você amar o Lula ou amar o Bolsonaro. Você tem o seu direito de seguir a sua orientação com base nos seus valores. O que você não tem direito é de atacar pessoas porque pensam diferente. infelizmente, a nossa sociedade está doente quanto a isso. Ela precisa ser curada. A sociedade está intolerante. As pessoas estão acreditando que elas podem degradar, atingir, depedrar, injuriar, destruir, ofender pessoas porque são diferentes. Ninguém tem a obrigação de pensar como você. A gente pode ser amigo tendo pensamentos diferentes. O pluralismo é uma garantia que permite que as pessoas consigam coexistir, conviver, compartilhar, mesmo sendo diferentes. Então, se você, inspirado no seu ideal político, ficou revoltado com a foto do presidente Rodolfo Landini, do médico Márcio Tanuri, com o presidente Jair Bolsonaro, você tem esse direito que pelas suas convicções político-ideológicas não concordar. Vá nas suas redes sociais e faça sua nota. Faça seu comentário. Vá para a rua com cartaz, mas não vá pichar a casa que é dos torcedores. Por favor, pensa nisso. Mais tarde, eu volto aqui com o vídeo para comentar a nota que o Flamengo publicou agora no começo da tarde, assinada pelo Jorge Jesus, pelos jogadores, pela comissão técnica, pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol, pelo Spindle, dizendo que se sentem totalmente seguros para retornarem aos treinos e que estão tranquilos quanto ao protocolo e confiantes que estão totalmente seguros. Eu comento, essa nota já está divulgada na internet, vocês podem pesquisar, mas para o vídeo não ficar muito mais longo, eu faço mais tarde. Agora tenho que ir para o estúdio gravar uma aula do meu curso, vou gravar uma aula agora sobre imposto, sobre transmissão intervivo de bens e mortes, vou gravar uma aula sobre ITBI, os meus alunos de direito tributário, advogados, fiscais da Receita Municipal, que estão fazendo a pós-graduação tributário comigo. Então eu vou gravar essa aula de TV para a galera do direito e mais tarde eu volto aqui fazendo um vídeo comentando a nota oficial divulgada pelo Flamengo, assinada pelos jogadores, assinada pelo Jorge Jesus, pelo Marcos Braz, Bruno Spindle, dizendo que eles estão seguros nos termos do protocolo e querem treinar. Ok? Um grande beijo a todos, obrigado a quem já segue aqui, o nosso Instagram, está aqui o ConnectFla, eu sei que muitos de vocês perguntam, professor, você tem Instagram pessoal? Eu queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho, meu Instagram pessoal, esse aqui, quem quiser seguir lá vai ser muito bem-vindo, Pedro Barreto, Portal F3, Pedro Barreto é o meu nome, Portal F3 é a empresa educacional que é a minha esposa sobre sócios, tá? Então, se vocês quiserem seguir, vai ser uma honra recebê-los lá. Pedro Barreto, com dois T, Portal F3, é o meu Instagram pessoal, eu tenho um canal com o meu nome, Pedro Barreto, aqui no YouTube, tem um canal da nossa escola, Portal F3, com aulas de graça, gratuitas para todo mundo, a gente bota muito conteúdo gratuito, muito bacana, ensinando o direito, inclusive para quem não é do direito, tem muita aula de graça, muito curso de graça, se alguém quiser conhecer, fique à vontade, YouTube e Instagram, Portal F3, YouTube e Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, valeu? É isso, nação, um grande beijo no coração, somos Flamengo, sempre Flamengo, tudo pelo Flamengo, alonação, conexão.